E aí pessoal, beleza? Aqui é o Davin, vamos dar continuidade ao nosso detonado de Wide Arms e antes de mais nada, deixem aquele like, se inscrevam no canal e no vídeo anterior conseguimos o que precisávamos para ajudar a Hood na sua operação Então vamos lá Pessoal, eu esqueci de coletar essa Duplicator bem aqui, nesse barril Aqui onde está a Hood também tem uma hiperguia, equipamento para o Hood Vamos ver como ele está Agora nós vamos arrumar seu braço, aguenta firme Beleza Vamos descer até o laboratório de Vassin Aqui está ele juntamente com Mariel Rápido, Hood precisa de ajuda Os dois poderes dos Guardiões estão juntos novamente, a força da vida e a ilusão Estou libertando os poderes proibidos, estou fazendo um terrível erro de novo? Não, não dessa vez, a Guardian Blade vai ser construída Essa é a arma capaz de salvar o futuro, a Guardian Blade A operação será na melhor parte do dia Fiz tudo o que pôde, agora veremos como ele reage Ok Ele fechou seu coração, sei como ele se sente Descobri como é o corpo de um demônio O mesmo demônio que tenho lutado por toda a vida Essas são as palavras de Jack, vamos falar com o Vassin Eu fiz tudo o que pude, agora depende dele Mariel Quero ajudar, quero fazer o melhor possível Que estranho, meu coração sente ele Vamos lá Vou falar com o Hood Depois de sua operação Não feche seu coração, Hood Você é quem você é, você é um de nós Sempre bondoso e invulnerável Onde estou? Sonhando? Não, não é o meu sonho É o sonho de outra pessoa Cecília entra nos sonhos de Hood Rápido, vem aqui Lá na sua infância É um lugar desconhecido É o sonho do... Essa criança é Hood? Então essa é a sua infância? A situação fez a mente de Hood voltar para a sua infância A infância em seu coração é o mundo onde o velho Zé Pet Protegia ele Eu vou ser o caça-sonhos quando eu crescer Como, Hood? Não, eu vou ser o melhor caça-sonho Eu vou viajar sozinho, sem o meu avô Vocês vão ver Impossível! Você não levanta isso Hood conseguiu! Incrível! Hood demonstrando seus dotes para a criançada Não, isso é impossível Hood não é anormal Eu sei, eu sei Hood não tem paz Hood provavelmente é um monstro As crianças escamam ele, né? Poder ser diferente O que aconteceu, Hood? Está sozinho de novo? Ah! Você quer saber por que você é diferente dos outros? Então já era de... Era de você suspeitar essas coisas Acho que estou perdendo o sonho Ele deve pensar no Zé Pet quando estiverem feridos O Zé Pet deve estar descansando Você tem esse poder Deve ter a razão do que... Do porquê que você foi escolhido para... Isso é um pouco difícil de explicar Deixa eu explicar para você Você sente dor quando alguém te... A mesma coisa acontece com o coração das pessoas Seu coração dói quando algo triste acontece Você entende mais do que as outras crianças sobre os sentimentos tristes Você vai precisar de poder para proteger as pessoas no futuro Você deve praticar com a sua arma e sua espada até a hora chegar O poder real é o poder para proteger o que você gosta A bondade de Hood vem do entendimento do rancor das pessoas Não só do antigo conhecimento Agora eu entendo A constante dor que ele tem em seu corpo artificial Ensinou a ele a compaixão É... nos lembra muito o início, né? Do jogo Sei, você está assustado Assustado, Hood Você não tem medo dos demônios Seu medo fica por dentro Você é Hood, nosso querido amigo Não negue O Zeke Fred Destruiu toda a cidade Não olhe para o que fere você Isso é uma ilusão gerada de seu próprio coração Isso é fácil de fugir, mas Quem não vai resolver nada Hood, apareça Em frente Qual o problema? Por que você está... Com pressa? Você se chocou com algo tão ruim que agora quer fugir? Não se preocupe Farei algo que vai ferir muito você Você pode sempre voltar a si Hood, não feche seu coração Sempre fique aqui, Hood Algumas partes não estão traduzidas Mas é o que Cecília passa para ele Não desistir Não deixa o medo Apavorá-lo Pessoas confiam nele Apa, Jane, MacDulley Professora Emma Capitão E também Mariel E ela mesmo, né? Lá para Cecília, com certeza O Jean Hood Sempre será nosso amigo E sempre terá uma memória boa de Zepet O... Consente de sua memória Isso é a ilusão De um demônio, né? E descobrimos que ele está por trás Desse medo do Hood Certo? Descobrimos então Que ele estava por trás Dos medos Dos sonhos de Hood O afetando Gravemente Era Elizabeth O demônio dos sonhos E Cecília diz para Hood Não fechar sua mente Mas Elizabeth O quer de qualquer forma E vamos para a batalha A estratégia é o seguinte Vamos trocar o Necronômico Pelo Full Libra E Adds Rune Pode ser pelo Flash Rune Ou Star Rune Vou usar o Star Rune Também vamos usar O Escudo X Ela vai tentar nos silenciar Nada acontece E por fim Vamos apenas nos defender Enquanto a nossa barra força carrega Ela tenta de qualquer jeito Nos afetar com o estado Negativo Mais uma vez Agora sim Só que antes Não esquecendo Voltar com o Necronômico Nosso livro O Dano Mágico E agora sim Usar a nossa terceira habilidade Da barra força É High Guardian Que dobra o poder Dos nossos Rune E olha só O Dano 9 mil Flash Bomb Não vai funcionar E agora é só finalizar Call Cadê minha Sagrada O Fim de Batalha Poderia ter usado O Cartão da Sorte Não usei Usem Porque 6 mil de experiência Recebidas Vai pra 12 Enfim Cecília diz pra Rudy Rudy ser forte Essa parte não está traduzida Vou apenas resumi-la Destruímos o medo De Rudy Em seus sonhos Que era Elizabeth Cecília suplica a Rudy Para resistir Por todas as pessoas Que o amam The Goddess Eider Vem trazer uma mensagem Raftina A Guardiã do Amor Fala que Cecília Princesa Ele é seu amigo Cecília Continua a dizer Para Rudy ser forte Por Phil Gaia Por todos os seus amigos Love Rune Adquirido Muito bom Se não me engano É a última Rune Eu acho Enfim Esse é Cecília Ele ainda está dormindo Acorda Uau Eu adormeci De alguma forma Ela está com raiva E Rudy está ali Curtindo a brisa O sol Raiando pela janela Isso não é um sonho? Você não vai rir de mim Me chame no espaço Ou como você puder Eu tive um sonho Um sonho com Rudy Rudy Teve o mesmo sonho? Uau Agora eu sei O que você pode Você tem um coração forte Talvez Eu devia ter acabado Com essa tristeza Se tivermos o mesmo sonho Então Do que você se lembra? O que aconteceu? Tem a mesma realidade? Não era princesa Tudo que me lembrou Era que eu Jack aparece Com a apa Vocês estão bem garotos? Mas ninguém acredita O que está Vendo, né? Recuperação de Rudy Mariel diz que vai voltar Para Phil Gaia Para sua casa Enfim Rudy está de volta Conosco Deixa eu colocar ele aqui Engatilhar suas bombas Deixa eu equipar Com hiper guia Vou deixar o Orb of Power Deixa eu equipar Warrior Vest Vamos ver o Nosso Love Horn Vou deixar o Peraí Melhor Isso aqui Aumento o dano mágico Vou voltar com Aziz Rony Vou deixar o Vou deixar o Hold com o 7 Rony mesmo Deixa eu ver o Jack É, o Jack está Bem com o Life Rony Enfim pessoal Vamos dar continuidade Depois eu olho isso direito Tem muita coisa ainda Muita história Ok Vá assim Diz Para termos mais Cuidado com Nossas armas Com nossas intenções E ganhamos mais um É Arma Mais uma arma Para a rua de full shot Force adquirindo É uma barra fossa Certo? Realmente é uma barra fossa Porque a nossa última arma A minha bazuca E vamos lá E aqui Como eu disse Não se esqueçam Daqui Porque é uma ferramenta Extremamente importante Secret tool Adquirido Ferramenta dos Guardiões Guardiões Power E podemos Enfim Ponto de salvamento Pessoal É Deixa eu teleportar Aqui Para É Tarjan Village Porque lá Eu esqueci Um equipamento Para Jack Bem aqui Bem aqui Some bird hat Adquirendo Não se esqueçam Agora sim Agora sim Quero encerrar essa parte Logo Quero encerrar essa parte logo Vamos provar a Phil Gaia E aparece também Jane E MacDurlain E MacDurlain Vamos seguir para o castelo de Adleride Essa parte Essa parte não está traduzida Também Vou só resumir Para não levar muito tempo Aí no caso Contra toda a história O que aconteceu Ah, isso é incrível A professora Emma Também Acabou Sua última Invenção Flight Machine Pessoal Agora vamos Obter Um novo Meio de transporte E É uma Máquina De mil anos Atrás De uma certa Tecnologia Que a professora Emma Vem trabalhando Credo ou não Ela foi criadora Da Emma Motor O Jack Nunca soube Dessas informações E vamos testar O capitão é louco Vamos lá Ele vai fazer Um teste Lamento por ouvir Isso Ah sim Vamos lá E deu ruim Tem esse Polidur Diretamente ao chão O capitão Tá louco Estamos na sala De reuniões Do castelo de Adlerreide Aparece Emma Vocês São engraçados Hum Que poder Da estratosfera Fizemos Modificações Pode estar De volta Novamente E o capitão Tá bem Sim Paguei ele Pelo progresso E chega Angel Angel Mandaram Algumas instruções Olha aquela pedra Lá do início Do jogo Primeira vez Que fomos em Cura Ambem Com Cecília A Guard Store A gente tem energia Muito acumulada Nela Simplesmente Observem Gemini Circuits É uma velha ferramenta Poderosa Para o Emma Motor Vamos trabalhar E vamos para o Laboratório Secreto O que existe Um laboratório Secreto Por aqui Onde é É um laboratório Secreto E essa parte Me lembra muito O Crono Trigger Ninguém acredita Que tinha Esse compartimento Secreto No castelo De Adleride Até o Apan Está Surpreso Jack Diz Que todos São loucos Ok Vamos lá Liguem as luzes E Surpresa Isso É Também Obra Do Zepet Dos Estúdios Estudos Do Zepet Que é Metal Bird Pássaro De Metal Juntamente Com o Motor Combinado Com as duas Tecnologias Isso é um sonho Realizado E será chamado De Pássaro da Luz Holly Bird Um prototipo Ainda Não está completo Protótipo No caso No caso Né Rapa Eu não estou vivo Para ver isso E essa É a Tecnologia De Phil Gaia Né Então vamos lá Já Fizeram A reparação E vamos Levantá-la Porque está Tudo Completo Por hora Né Ok Vamos lá Esse pessoal Ao invés de traduzir o trem 100% Fica nessa Essa coisa De parte sim E parte não Mas vamos lá Né Vamos terminar o detonado Da forma que for Mas dá um jeitinho E ali está No compartimento secreto Da cidade de Adelaide A nossa Holly Bird Para quem está ensinando Como Nós Vamos Pilotar A mesma coisa Do Navio do Golém Pronto Só vamos voltar aqui Para Adelaide O que eu quero fazer Fazer uma coisinha Eu vou montar Mais uma magia Aqui Bem rapidinho Temos três Crash Craft Essa daqui Cor status Anormais Está ótimo Vou deixar duas Crash Graph Caso eu precise Por enquanto Está bom Deixa eu organizar Aqui Cadê Essa magia Aqui pessoal O feitiço Apenas faz o que os itens fazem Curar estado negativo Certo? E agora O mais importante Vamos atualizar Atualizar A bazuca De rua De O mentor Estava viajando Ele era mais O caça sonho Que o mestre Em arma Ele tinha um laboratório Em algum lugar O leste Interessante Mas Vamos Aqui que é mais interessante Ainda Deixa eu fazer uma coisa Passar a bazuca Aqui para cima E vamos atualizar Bem rapidinho Pronto Deixa eu voltar aqui Atualizamos ao máximo Eu tinha Trezentas mil Gela Me sobrou apenas Vinte e três Tenho grana Para isso Agora vamos ver Aqui Na questão Das doações Obrigado pela doação Esse dinheiro Vai ser bem usado Ok É Deixa eu Carregar a munição Beleza Agora sim Pessoal Vamos Entrar na nossa Nosso pássaro Mecânico Da luz Holy Bird E vamos Para um lugar Ó Deixa eu Mostrar a vocês Tomem essa referência Aqui Só seguir aqui Ó Chegou aqui Desceu Exatamente aqui A direção É meio louca Mas rapidinho Vocês acostumam Olha só Onde estamos no mapa Certo O que o nosso Objetivo é Aqui Em Genimes Corpus É Então É isso Pessoal Eu vou ficando Por aqui Para a próxima Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau